Lição 7 do Zerne é quaternário simples, fórmula de compasso é o C, unidade de tempo semínimo, unidade de compasso a semibreve, tem um Si bemol, todos os Si são bemóis. Um E, dois E, três E, quatro E, um E, dois E, um E, dois E, três E, quatro E.